Fala galera, é Eric, falou longos, vocês estão vindo mais um vídeo galera, e bom, hoje eu vou estar dando início do nosso segundo episódio aqui de Começando do zero no libertaco, e tenho que pedir desculpas a vocês, que era pra abrir totalmente do zero, que é que vocês mais, sem querer me empolguei galera, desculpa aí Eu, eu comprei essa refinadora aqui, farmei um pouquinho, vou falar tudo o que eu fiz, tá? Não vou mais, é, fazer sem vocês não O que que eu fiz? Então com esse meu machadinho aqui, ó, eu fiquei cortando essas madeiras, as madeiras, refinando aqui na minha refinadorazinha de prata E fui vendendo, até que eu comprei esse machado aqui, ó, que é um custo de 550, que aí já vai mostrar qual é Eu fiquei fazendo a mesma coisa com a mesma, a... com a mesma, é, é, madeira, né, eu fiquei pegando essa madeira com esse machado aqui, que é muito mais fácil Boto naquela de madeira, aí ficou muito fácil galera Aí eu fui meio rapidinho, comprei isso aqui, e o dinheiro que sobrou eu fiz esse sistema, ó Eu comprei três suportes, ó, como vocês podem ver Uma aqui que tem esse espaço mais aberto, pra madeira com mais facilidade E dois aqui, ó, que vão mais pra frente galera E dois aqui vão reto também, ó O sistema bem legalzinho, porque é direto pro carro Vou mostrar pra vocês qual foram os que eu comprei, se vocês quiserem fazer igualzinho a mim, como eu estou E salve para o Vitor Zoom Vou dar aqui no meu server VIP, vou dar salve pra todo mundo aqui, salve pra... Pra... pro Lucas É, note ADB Salve pra Julia Salve pro Vitor Salve pra mim mesmo Brincadeira Tá bugado, tava com o som do carro E acho que vocês já perceberam, né, que... O... O... Tá com o barulho do jogo Espero que vocês tenham percebido Agora eu tô com o Axel Mirilis Eu vou ficar mudando de gravador agora Só tô testando alguns gravadores pra ver Só pego um gravador fixo, né Eu tô testando o Axel Mirilis Depois vou testar outros aí que me recomendaram Mas bom, vamo lá Comprei três desse aqui, ó Esse aqui é só botar um ali, outro ali e esperar auto-espawnar Eu comprei um desse aqui, galera Comprei dois desse aqui Esses dois aqui E esses dois aqui Ó, eu montei aqui na refinadora E... E a refinadora mesmo Foi essa aqui, ó Essa aqui custa 1.600 E... Essa aqui Esse machado aqui que eu tô na mão Esse aqui, ó Custa 550 É o Ardened X Vou mostrar aqui pra vocês Como funciona essa nossa Super refinadora top Vamo lá, galera Pegar aqui nossa... Arvorezinha humilde Por enquanto aqui no começo Eu recomendo, super recomendo, né Vocês pegaram no começo Essa árvore, mano Tipo É muito melhor Dá muito mais dinheiro que as outras no começo, né Isso pode te ajudar Muito Eu também recomendo vocês comprarem terreno só quando realmente precisar Porque Você não vai ter dinheiro Pra ficar gastando tudo Mas bom, galera Aí você posiciona aqui Depois que você montar sua refinadora Posiciona seu carrinho aqui, ó Seu carrinho aqui Aí só você... E normalmente Nem vai ter tanto esforço com essa machada aqui, ó Bota ele aqui, ó Muito fácil Refina Que eu deixei aqui no máximo, ó Eita Refinou Vai cair direto no caminhão, galera Muito Bom Esse sistema Muito bom Vou testar aqui com várias madeiras Pra vocês verem que realmente dá certo, ó Vou pegar aqui Já viram que dá certo Mas eu quero mostrar mesmo Porque Essa refinadora aqui ficou Muito boa Pra quem tá começando Tipo No começo eu não entendia nada disso Agora Eu fico feliz em Poder Passar Do que eu aprendi há um tempo Com os meus inscritos esses maravilhosos aí Bom, galera Vou pegar umas três árvores Ou duas aqui Que vai me ajudar bastante aqui Refinando Galera Eu também É... Queria ajudar É... Agradecer um canal aí Que se chama Dudubeteiro Vou deixar o link De vários canais Na descrição Mas Vai... Só procurar lá Nos canais que vão estar recomendados Lá na descrição Procura Dudubeteiro Passa lá Se não fosse prêmios Eu não estaria com as quantidades de inscritos O canal... É... Eu não estaria com as quantidades de inscritos Mas estão me ajudando bastante Então se eu tiver Agradecer a alguém Por eu ter esse canal aqui Ter vocês aí Porque esses são tops É... O do... É... O canal Dudubeteiro Porque... Eu que... Divulgo mais o meu canal Né... Pra... Poder ter... É... Pra as pessoas conhecerem o meu canal Gostar e se inscreverem Então Dudubeteiro Se estiver... É... Assistindo isso O Biano Que é o pai do Dudu né Se estiver assistindo isso Muito obrigado Por tudo que você... É... Me ajudou aí Ao longo do tempo Muito obrigado Mesmo Bom... Vamos aqui Ó galera Já to... Quase terminando aqui ó Enchei o caminhão Tá bem cheio, ó É muito fácil, tipo É só você ajeitar um pouquinho O caminhão já vai Mas já tá bom as quantidades já Agora vamos vender Que é uma das partes mais fáceis Deixa eu ver quem tá no server aqui Aí também entrou o meu amigo Damage Ô louco, o Damage conseguiu bastante dinheiro Boa Ele é sarro pro Damage também O Damage também tem canal Só procurar lá Damage na descrição Passar lá Um canal muito bom também Gravo de Roblox Passar lá, galera Recomendo Todos os canais que eu deixei na descrição São de meus amigos Eu gosto Eu assisto o canal deles, mas É pelo seu gosto Passar lá em alguns canais Principalmente no Dudu Beteiro Esse é pequeno, muito top Mas ajudou muito, mano Ajudou bastante Passar lá no canal Reddunt Damage, principalmente Dudu Beteiro, tá galera? Eles já estão com 9k de inscritos Eles já estão com 8 mil 8 mil não Eles já vão bater os 10k deles Tipo, eles estão ganhando inscritos muito rápido, mano Esse canal Não tem muito potencial Não tem muito potencial Muito mesmo Mas galera, esse canal é muito bom Bom, enfim Vou botar aqui o nosso jogo A gente já É, é, vendeu A gente já tem muito dinheiro, ó Galera, tipo Se você quiser farmar um pouquinho de dinheiro Assim Pra você conseguir É, é Cancelver X Só você ficar fazendo isso Com essa refinadora aqui Pegar a Esse machadinho Pegar Essas madeirinhas aqui E ficar Botando aqui E vendendo É muito Fácil De ganhar dinheiro E você ganha dinheiro Tipo, como água No começo Agora com esse aqui Comparado Tipo, a gente estava ganhando muito Mas muito pouquinho Com esse É muito mais fácil Muito Não sei se vocês vão acreditar nisso Mas Sabia que tem uma madeira Que eu nunca peguei no libertaycon Essa madeira Eu não peguei Porque eu não É Porque eu Eu não tive oportunidade Não peguei Porque eu não quis mesmo Foi a madeira De zumbi Que é a madeira Verde Que fica lá No pântano Madeira de zumbi Zumbi Fica lá no pântano Ela Algumas pessoas chamam Madeira de zumbi Mas eu Chamo de madeira de zumbi E falaram que o nome é assim Eu falo assim mesmo Caraca, galera Olha o quanto o dinheiro A gente já consegue Tipo A gente já consegue Comprar O Silver X Que Tipo, igual O Rookie Não Não é igual O Rookie Só tem um pouquinho Do mesmo Eita Nossa, empurraram o carro Então Só um pouquinho Da minha capacidade De cortar do Rookie Mas o Rookie Corta muito mais rápido E muito E uma das tapadas Que a Konami corta É muito Mais Forte Quando a Konami corta Vou botar mais um pouquinho De um nome aqui Então tá bom Eu acredito que a gente consegue Uns 3K A gente já tá com 2.465 Eita Quase que eu tropego Meu amigo Acredito que a gente consegue Uns 6K Galera 6K não A gente consegue Bater 3K É ser chato Se alguém me der dinheiro Aqui Se me derem dinheiro Eu vou derrubar Porque Será que Eu quero fazer tudo Do zero Sozinho Mesmo Eu vou tipo Prezar de ajuda Se for uma Num episódio Junto com alguém A gente se ajuda Mas não vou fazer isso Galera E olha O dinheiro Tipo É muito Fácil Bati 3K Olha quanto dinheiro A gente estava No começo do episódio A gente já tá com isso aqui Eu cortei Em 3 árvores Eu consegui uns 2K Galera Em umas 3 árvorezinhas Da Kenda Bastante dinheiro já Que a gente conseguiu Olha galera Tem como a gente já comprar O Silver X Deixa eu ver quanto custa Essa refinadora aqui Que é a segunda Qual é É essa aqui Quanto custa 11.000 Eu nunca O item que eu também Nunca comprei Foi esse aqui Sempre comprei Essa refinadora Aqui direto Mas Galera Esse vídeo Vai ficando por aqui Eu vou mostrar pra vocês Essa Maravilhosa Que é a refinadora Que eu montei Como fazer ela também E galera Se você gostou Do vídeo Dessa série aqui Começando do zero Por favor Dê seu like Galera Escreve no canal Que isso me ajuda É muito Compartilha com seus amigos Esse vídeo aqui Galera Que também vai me ajudar Demais Se vocês não fazem ideia Galera E bom Valeu Falou E tchau galera Fui